Namastê pessoal! Uma coisa que eu vejo com muita frequência nos meios espiritualistas aí, em grupos, no Facebook, no Whatsapp sobre o tema, até mesmo em comentários de vídeos aqui no YouTube, é gente perguntando qual a diferença entre sonho lúcido e projeção astral. É uma dúvida muito frequente. Se eu ganhasse cada vez que eu ouvisse alguém perguntando isso, eu já estava rico. Então eu resolvi fazer esse vídeo, onde eu vou explicar a diferença entre essas duas coisas. E pra quem não sabe o que é essas duas coisas, nunca ouviu falar de projeção astral, ou já ouviu, mas nunca pesquisou, eu vou explicar o que é também. Então esse vídeo também serve pra você, que tem essa dúvida. Então antes de começar, já deixa o like aí, que isso é importante pro YouTube dar relevância pro vídeo, sabe? Recomendar pra mais pessoas, e assim esse conhecimento chega em um número muito maior de pessoas. Você ajuda a difundir conhecimento, ajuda o canal a crescer, e sem contar que também não custa nada, né? Só um cliquezinho, leva meio segundo. Então ajudem aí. Me sigam nas redes sociais também. Twitter, Instagram, Facebook, porque vai que acontece alguma coisa com o canal? Nunca se sabe, ele some do nada, eu tomo um strike aí. Aí eu aviso nas redes sociais, eu vivo dando recados lá também, e postando outras coisas. Então sigam aí. E aí, lembrando que eu tô com uma conta no Apoia-se. Então quem quiser ajudar o canal, quiser mostrar uma gratidão pelo trabalho aí, pode ajudar doando qualquer valor. Cinco, dez reais, até um real. É só clicar no card que vai aparecer aqui em cima, ou no link da descrição. Bom, chega de enrolação e vamos direto ao assunto. Eu vou começar aqui explicando o que é a projeção astral. Pra quem não sabe, porque às vezes a pessoa caiu no vídeo, veio pelas notificações e nem sabe do que eu tô falando. Então depois eu explico a diferença. Projeção astral é basicamente quando o espírito sai do corpo quando a gente dorme. Da forma mais resumida possível, é isso. Ou quando a pessoa medita, faz alguma forma de relaxamento, pra que essa saída seja consciente. Porque quando a gente dorme, a gente faz isso inconscientemente. A gente nem sabe que isso acontece. Ela tem esse nome, projeção astral. Porque em várias linhas esotéricas aí, o corpo espiritual tem o nome de corpo astral. Assim como o plano espiritual é chamado de plano astral. Basicamente, astral significa espiritual. Então, em resumo, é isso. A saída do espírito pra fora do corpo, durante o sono. Esse fenômeno, ele acontece com todo mundo, sem exceção. É uma necessidade que o espírito tem. Porque durante o dia, a gente gasta muita energia. E pro espírito recompor essa energia, ele sai pro plano espiritual. Pra recarregar as baterias lá. Enquanto isso, o nosso corpo físico dorme e recupera as energias físicas também. Isso serve também pro espírito ter outras experiências, além dessa experiência na carne. Durante esse passeio, essa viagem pelo plano espiritual, a gente tem contato aí com vários seres e espíritos. Uma vez fora do corpo, a gente tem experiências incríveis. A gente voa, materializa coisas. Encontra pessoas, espíritos, seres, enfim. A projeção astral, propriamente dita, é essa projeção pra fora do corpo, como o próprio nome diz. Já a viagem astral é quando a gente já tá projetado e tá lá, dando uns rolezinhos no plano astral. A viagem astral, ela é mencionada em várias religiões. Até mesmo na judaico-cristã. E existem relatos dela desde o antigo Egito, nas mais diversas culturas em toda a história. Nas escolas de mistério, na Babilônia, em sociedades secretas. Então a projeção astral, assim como vários assuntos dentro da espiritualidade. Alguns dos quais eu já até mencionei aqui no canal. Ela é um assunto encontrado nas mais diversas culturas, por todo o globo e por toda a história. Lembrando que antigamente, essas culturas não tinham tanto contato assim umas com as outras. Elas viviam isoladas no seu próprio canto. Então quando muitas culturas sem um contato aparente entre elas, falam sobre a mesma coisa. A gente deve dar uns pontos aí, um voto de confiança. Eu tô falando isso por quê? Por causa dos céticos, daquele pessoal chato, cabeça dura, que não acredita em nada. Mas se recusa a pesquisar. Mas quando a gente encontra um assunto em diversas culturas e tradições, a gente tem que prestar atenção. Da forma mais resumida possível, a projeção astral é isso. Agora, sonho lúcido é muito mais fácil e muito mais rápido de se explicar. Sonho lúcido é quando você sabe que tá sonhando. Simples. Você tá dormindo, aí você tá em um sonho lá, e você fica consciente disso. Você para e fala, ah, eu tô sonhando. É isso. Então, qual a diferença entre essas duas coisas? Como saber se você tá sonhando ou tendo uma projeção astral? Bom, muito do que a gente acha que é sonho, são lembranças de quando a gente tava lá no astral. Quando a gente acorda e acha que tava sonhando. Às vezes tava mesmo ou era no astral. Mas nem todos sonhos são lembranças da projeção astral. Talvez a maioria deles não seja. Eu vivo falando aqui no canal que a gente não deve radicalizar nem pro lado da ciência, nem pro lado da espiritualidade. Assim como todo espiritualista de respeito diz isso. O próprio Buta dizia que o melhor caminho é o caminho do meio. E essa frase serve pra várias coisas na nossa vida, mas em especial pra esse equilíbrio entre o físico e o espiritual. Então, muitos dos sonhos que a gente tem são simples atividade cerebral. Se não, todo o trabalho do Freud, do Jung, entre outros estudiosos da mente, poderiam ser descartados, simplesmente jogados no lixo. Já que tudo é projeção astral. E não, não é tudo projeção astral. Muitos sonhos que a gente tem são atividade cerebral. Eles mostram desejos inconscientes e tudo mais, como escreveu o Freud. Então, a grande pergunta é... Como diferenciar se o que eu tive foi um sonho ou uma projeção astral? Basta analisar o sonho. Quando um sonho é muito realista, cheio de detalhes, com início, meio e fim, é projeção astral. Quando você sonha com um ente querido que morreu. Enfim, tem vários outros exemplos. É sobre isso que eu disse, um sonho com início, meio e fim. Eu digo isso porque a maioria dos sonhos que a gente tem é sem nexo nenhum, né? Sai uma coisa, já entra outra imediatamente. E você só percebe isso na hora que acorda. Mas no sonho, você tá lá conversando com uma pessoa, aí essa pessoa se transforma em outra. Você tá em um lugar, de repente você tá em outro lugar. E na hora ali você não percebe, só depois que acorda. Sabe? Então, quando acontece essas mudanças súbitas, isso é em sentido. Quando você vê, sei lá, uma vaca voando lá no seu sonho. É um simples sonho. Atividade cerebral, isso. Já quando é projeção astral, o sonho, entre aspas, né? Além dos exemplos que eu acabei de citar. Uma sequência de acontecimentos. Sonhar com um ente querido. Também tem outros exemplos, como você sonhar que tá voando. Você sonhar que tá se vendo deitado na cama. Aí é porque você teve uma projeção astral e se lembra disso. Mas lembra em flechas, lembra de forma pouco nítida e vai achar que é um sonho, obviamente. Quando a gente se projeta também, o corpo astral fica ligado com o corpo físico por um cordão, que chamam de cordão de prata. Esse cordão não tem extensão, ele estica até onde o espírito for. Alguns dizem que lá tem seres malignos que tentam cordar seu cordão de prata. O que se acontecer, a pessoa morre, né? Em termos bem claros, ela fica lá no astral, se desliga do corpo físico. Mas isso é mentira. Não tem esses seres lá e... Existem relatos. Por um motivo que eu vou explicar já já. Então, voltando ao assunto, que era sobre a diferença entre sonho e projeção. Esse é mais um exemplo. Se a pessoa sonhar, que tem um cordão, que conforme você se mexe estica, é mais um exemplo de que poderia ser uma projeção astral e não um simples sonho. Em síntese de tudo que eu falei aqui, quando o sonho é maluco, cheio de coisa aleatória, é sonho. Quando o sonho é realista e lógico, é projeção astral. O sonho lúcido, então, é quando você sabe que aquilo ali é um sonho. E a projeção astral pode ou não ser consciente. Mas mesmo quando é consciente, não é sonho, é projeção. Então, o termo sonho lúcido não se encaixa. Esse termo só serve para sonhos comuns e normais, onde você sabe que é um sonho. Na projeção astral, se você estiver consciente, você vai dizer que aquilo ali é uma projeção e não um sonho. Então, essa é a diferença entre sonho lúcido e projeção astral. Agora, eu ainda vou falar algumas coisas, porque quando eu começo a falar eu me empolgo e eu tento deixar o vídeo o mais completo possível. Tem várias outras dúvidas que essas pessoas têm em relação a esse tema, então eu vou responder aqui, para não ter que ficar fazendo vários vídeos sobre projeção astral. Aliás, tem um barulho aqui de serra, porque tem uma oficina na frente da minha casa e fica isso direto. Mas eu peço que ignorem. Algumas pessoas se incomodam, outras não, mas eu não posso fazer nada. Esse é o único tempo disponível que eu tenho para gravar vídeo, então se eu for ficar esperando o pessoal parar de trabalhar, eu não vou gravar o vídeo nunca, então... Outra dúvida que as pessoas têm é por que a gente não se lembra das projeções. É simples, a gente não lembra, pelo mesmo motivo que a gente não lembra das vidas passadas. Porque isso é uma lei, a gente não pode deixar uma experiência interferir na outra. A experiência no corpo físico tem que ser única e não pode sofrer influência, nem de outras vidas, nem de eventos no plano espiritual. Por isso a gente esquece, e quando acorda pensa que foi só um sonho. Isso quando a gente lembra, né? Muitas vezes a gente acorda e nem lembra do que sonhou, se sonhou. Aí a explicação para isso é física e tem a ver com o próprio cérebro, mas eu não vou entrar nisso agora, não. Durante muito tempo acreditou-se que essas experiências eram apenas sonhos. Só quem conhecia a projeção astral era quem estudava ocultismo, esoterismo. Mas isso tinha que ser de forma secreta, né? Para a igreja não transformar ninguém em churrasco. E depois de um tempo, com a revolução científica e tudo mais, esses assuntos eram vistos como viagem ou charlatanismo. Então eles nunca levaram muito crédito. Por isso ele caiu no esquecimento. Agora, hoje em dia, na nossa época aqui, a projeção astral voltou a ser um assunto bem conhecido. Por causa da internet. Dessa maravilha que é a internet. Que dá todo o conhecimento que a gente precisa. Ela fala, tó, joga na sua cara. E ainda tem gente que prefere usar a internet para ver banalidades. Nada contra. Quer ver banalidades? Veja, mas dá uma intercalada, né? Ver, usa a internet para estudar um pouco também. Bom, esse vídeo aqui é mais teórico, explicando o que é a projeção astral, para quem não sabe. E tirando a dúvida que uma puta galera tem sobre a diferença entre o sonho lúcido e a projeção astral. Para quem nunca tinha ouvido falar sobre projeção astral, ou já tinha, mas nunca parou para pesquisar, tem inúmeros canais no YouTube, aí vídeos, cursos, palestras, vídeos com hipnose, meditação, ensinando a se projetar no astral, de forma consciente, né? Então eu sugiro que procurem. Esse vídeo aqui foi mais para tirar essa dúvida mesmo, explicar para quem não conhecia, e até porque eu nunca abordei esse assunto aqui no canal, então eu juntei as duas coisas aí. Mas eu não vou entrar na parte prática, não. A projeção astral consciente é uma coisa difícil, que requer paciência, e que tem gente que leva meses para conseguir. E tem gente que tenta duas vezes e desiste. Por isso é bom fazer cursos aí nesse sentido. E é claro, estudar a parte teórica primeiro, tudo o que puder. Agora, algumas informações complementares aí, e não é só para encher linguiça não, é para aproveitar o embado e, como eu falei, tirar várias outras dúvidas. Muita gente se pergunta também qual é o propósito da projeção astral, né? Por que isso acontece? Como eu já expliquei, serve para o espírito recargar as energias. Mas não só para isso. Muitos de nós, nem todo mundo, tem um propósito. Uma missão também no astral. Então cumpre uma missão dupla. Uma em um corpo físico, e outra quando dorme e vai para o astral. Certas pessoas estão lá no astral, eles ajudam espíritos, que estão por lá, desolados, e guiam esses espíritos. Muita gente faz um serviço de amparo no astral. Como eu disse, não todo mundo. Tem gente que só vai lá dar um rolezinho mesmo e... restabelecer as energias. Tem um livro que eu recomendo para vocês, sobre esse tema, que é esse aqui, ó. Somos Todos Anjos, da Meire J. Costa. Aliás, essa autora tem um canal aqui no YouTube também, de espiritualidade. Mas, enfim, ele é um romance, não é um livro teórico. E ele fala exatamente disso. Dessas pessoas que vão para o astral para ajudar as pessoas enquanto tem uma vida comum e normal aqui no plano físico. Voltando aqui. Outra coisa, geralmente associada também com projeção astral, é a tal da paralisia do sono, ou paralisia projecional. Que é quando a pessoa acorda e não consegue se mexer. Ela fica parada, olhando para o teto, desesperada. Meu Deus, não consigo me mexer. Isso acontece quando a gente acorda e a forma astral não se acoplou ainda totalmente ao corpo. Ele está ali voltando, se encaixando. Existe até uma expressão, né? Quando a gente acorda e está cansado e fala, ó, estou esperando o espírito voltar para o corpo. Isso é meio que literal. Não é só uma expressão, não. Sabe? Mas muita gente tem pavor disso, desse negócio de paralisia do sono. O único conselho que eu posso dar é calma. Se isso alguma vez acontecer com você, ou se já aconteceu, quando acontecer de novo, basta ficar calmo. Não tem o que fazer. As pessoas que estudam projeção astral, elas se tranquilizam com muito mais facilidade, porque sabem do que se trata. Agora, quando a pessoa não sabe o que é projeção, ela fica desesperada, porque, sei lá, acha que nunca mais vai se mexer, que acordou, paralítica. Mas, para quem já sabe sobre o assunto, é... Fica calmo, facinho e espera as coisas voltarem ao normal, porque não tem o que fazer. Por fim, só para finalizar, é que as coisas que as pessoas veem no astral têm a ver com a vibração delas. Projeção astral é uma coisa que assusta muita gente, porque existem muitos, relatos de experiências, onde as pessoas dizem que viram espíritos trevosos, demônios, criaturas horríveis lá no astral, vampiros, sucubos... Tem relatos disso, sabe? Essas criaturas mitológicas... Sei lá, tem... Se procurar aí algum relato, deve ter gente que diz que viu até o saci. Eu nunca ouvi, eu só estou zoando, mas é possível. Eu vou explicar por que é possível. Bom, as pessoas veem essas coisas porque o que define o que ela vai ver no astral é a vibração dela antes de dormir. Se ela vai para um lugar parecido com o umbral, pode até não ser um umbral de fato, mas ela vai ver um lugar parecido. Ou seres classificados pela gente como maus. É por causa da vibração dela. Simples assim. Acontece que a nossa mente no astral, ela também cria coisas. Por isso muita gente diz que vê essas criaturas. É a própria mente da pessoa que cria. E de outras pessoas também que criam. E aí isso fica por lá. Está tudo ligado com a vibração e com o sistema de crenças da pessoa. Lá a energia é muito sutil. Você cria as coisas quase que instantaneamente. É tipo lei da atração. Mas na lei da atração, as coisas se manifestam a longo prazo aqui pra gente. Lá é na hora. Pensou, criou. Por isso é necessário estudo, preparo. E por isso muita gente tem medo da projeção astral. Mas como eu disse, tem a ver com a vibração. Se você tiver uma vibração tranquila, não tem por que ter medo. Mas é por isso que o ideal é fazer um curso antes. Então, se você assistir num filme de terror antes de dormir. Ler algum livro de magia negra, goécia. Algum livro do HP Lovecraft, por exemplo. Qualquer coisa assim antes de dormir. Você vai ver essas coisas lá. Não quer dizer que essas coisas necessariamente existam. Mas elas existem, porque sua consciência cria. Por isso que muitos chamam a projeção astral também de projeção da consciência. Porque a consciência cria certas coisas. Bom pessoal, é isso. Se você já teve alguma experiência com projeção astral. Já se projetou, ou achou que estava projetado. Ou já tentou, não conseguiu. Deixe nos comentários aí. Compartilha com a gente. Também se você tem interesse em aprender mais. Alguma dúvida sobre algo que eu não falei no vídeo. Comenta aí que eu leio tudo. Gratidão. Gratidão. Amém.